Agora, você aqui tem uma chance, porque eu conheço a vida dos pastores, eu sei o que eles estão fazendo, o que eles estão plantando no Espírito. Cada um tem uma personalidade, um jeito, pode ser que você não goste da personalidade do jeito de cada um deles, isso não tem nada a ver com direção, com visão. Porque as vezes as pessoas confundem, o meu jeito não é igual o dele, o da Viviane não é igual o dela, nós não somos iguais nesse sentido. Então, personalidades são realmente diferentes, a sua pode não bater com a minha, pode ser que você esteja na minha igreja e não goste muito do meu jeito de dirigir. Mas o que isso tem a ver com a mensagem que é pregada? O que isso tem a ver com a direção que Deus te deu? O que isso tem a ver com essas coisas? Nada a ver, porque nossas personalidades realmente são diferentes, muitas vezes você está casado com alguém que não tem a personalidade como a sua, mas não é por isso que você tem que separar dessa pessoa. Porque fé com fé, você é mola. E você tem o pastor na medida certa para você. É irmão, é para treinar você, treinar o seu caráter, treinar as suas emoções, treinar a sua forma de agir, de pensar, de fazer as coisas. Não tem que ser do seu jeito, não tem que ser da maneira que você gosta, não tem que ser, não tem que ser. Tem que ser do jeito que Deus quer, na medida que Deus quer, se é assim que Ele quer, você abaixa a sua cabeça e diz, ok, Senhor, ok, eu vou fazer isso, eu vou seguir isso, eu vou. Eu sei que não é minha igreja e eu não planejei ficar aqui tentando corrigir ninguém, ok, talvez depois ele vai até chamar minha atenção porque é a igreja dele, mas eu estou tentando ser guiado pelo Espírito Santo aqui. E ser guiado pelo Espírito é muitas vezes falar coisas que você não pensou em falar. É muitas vezes, porque realmente eu vou dizer para você que eu não pensei em falar nada dessas coisas, mas eu sei que muita gente aqui está precisando ouvir. Para de um lugar, para quieto, para de mudar de um lugar para outro. Você não percebe que a sua vida não progride, não avança, não cresce, não vai para lugar nenhum. É necessário perseverança, para depois de ter feito a vontade de Deus, você alcançar a promessa. É depois. Porque muitas vezes nós estamos querendo alcançar a promessa, como aquelas coisas que a gente põe no microondas em 3 minutos e estoura tudo e está pronto. Não é assim com Deus, não é assim no reino de Deus. É depois que você perseverar e ter feito a vontade de Deus, aí sim você alcança a promessa. Então, meu irmão e minha irmã, eu comecei dizendo para você que tem muitas coisas que precisam de tempo para acontecer, tempo para amadurecer, precisa de tempo. É, mas a geração dos nossos tempos, elas querem tudo rápido. Sabe? Algumas pessoas, elas não entram naquilo que Deus tem para elas, porque Deus realmente está impedindo delas de entrar, porque não é o tempo ainda. Não é o tempo. Por quê? Porque precisa de amadurecimento, Deus ama você, então Ele não quer que você quebre a sua cara. Eu demorei muito tempo para pastorear uma primeira igreja. Eu descobri que eu tinha uma chamada para o ministério com 16 anos de idade. Em 1994, eu comecei a ler os livros do Kenneth Reagan, é o fundador do Rema. E eu comecei a ler os livros e li muito, 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 um atrás do outro, nunca parei. Agora, eu entrei, eu entrei de fato no ministério como pastor com 33 anos de idade. Então, significa que ficaram 17 anos para trás. Só que foram 17 anos de treinamento. Foram 17 anos de ir ali aprendendo com o Senhor, até com os meus próprios erros. A imaturidade, muitas vezes, leva a gente realmente a apanhar bastante na vida. E eu tive que apanhar bastante mesmo para aprender algumas coisas. Então, 17 anos de treinamento, 17 anos de leitura, de oração, 17 anos buscando ao Senhor a vontade dEle para a minha vida. E foi no ano de 2011, no final do ano de 2011, que nós assumimos a Igreja do Verbo da Vida, lá em Piritua. E sabe, eu dou graças a Deus porque Ele não me colocou no ministério antes. Porque eu teria feito tanta besteira. Sabe, eu teria feito tanta coisa errada. Então, não tem problema se demorar para você. O importante é ir no tempo certo. E o tempo certo não é o seu tempo, é o tempo de Deus para a sua vida. Tem muita gente, muita gente que está andando de uma igreja a outra, de um lugar para o outro. E sabe, eles endureceram a serviço, não ouvem mais ninguém. Não escutam mais ninguém, ok? Não escutam mais ninguém. Porque ninguém pode ensinar mais nada para eles. Eles têm tanta experiência, mas com tanta experiência, eles não estão em lugar nenhum. Eles deveriam, sabe o quê? Abaixar a bola. Abaixar a bola. E se submeter a um pastor. O pastor Williams era pastor de igreja antes de mim. Muito antes, aliás. Muito antes. Tinha mais experiência no ministério do que eu. E, no entanto, ele veio para São Paulo. E ele se submeteu à minha liderança, à minha autoridade. Nunca ficou dando um palpite e eu faria desse jeito. Eu faria... Com certeza tinha muita coisa ali que ele não gostava, não concordava, mas eu nunca soube. Por quê? Porque ele calou a boca e ficou ali debaixo de uma autoridade para que ele pudesse estar no lugar onde ele está hoje. Porque é assim que acontece. Não é sobre o tanto que você sabe. É o tanto que você se submete. Deus não está contando a sua grande sabedoria. Deus não está contando a sua vasta experiência. Deus está contando, sabe o quê? A sua grande humildade. Porque sabe onde está a bênção? A bênção está em se submeter a alguém. Mesmo que você ache que sabe mais do que essa pessoa. Mesmo que você ache que tem mais junção, mais dons do que essa pessoa. Porque com certeza ele provavelmente tinha mais dons do que eu ali. Talentes, experiência, bagagem. Tinha um monte de coisa aí junto com a esposa. Mas não, eles se submeteram lá. Alguém precisa ouvir isso. Você concorda comigo? Então eu posso continuar ou eu devo voltar para o ponto onde eu deveria? Então eles foram lá e se submeteram. Agora o ponto, quando eu digo que submeteram, eles se submeteram mesmo. E quando eles foram embora, você já ouviu, eu vou dizer de novo, eu chorei. Mas eu estou falando que eu chorei de verdade. Eu chorei. Mas eu disse tudo bem, Senhor. Eu tentei convencer ele. Ah, não, vamos embora. Não vim para cá. Eu tentei, eu tentei convencer. Eu falei com ele, eu tentei ver se dava um jeito que... E quando ele foi embora de casa para resolver o que ele ia fazer. O Senhor falou comigo no meu quarto. Que eu estava atrapalhando a vida de muita gente. Que deveria estar abençoando. E que eu não podia fazer isso com eles. E muita gente significava você. Então eu mandei mensagem para ele. Eu disse que me perdoa e segue o seu caminho. Se é a vontade do Senhor para a sua vida. Vai lá. Aceita essa proposta. Que era a proposta de pastorear essa igreja. Eu falei, vai lá e aceita. Toca. E me perdoa por estar impedindo os planos de Deus para a sua vida. Porque você semeou. E agora é o tempo de colher. E eu estou querendo impedir você de colher. Então me perdoa. Porque a gente tem que ter essa maturidade, sabe? Essa maturidade para reconhecer os nossos erros. E eu estava ali reconhecendo o meu erro. Meu irmão. Se você depende de que eu te abençoe. Então seja abençoado. E vá. Vá voar com Deus. Vá. Vá. E hoje ele está aqui fazendo esse trabalho. E eu tenho certeza que. Isso aqui é o início de uma grande obra que vai acontecer. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã. O pagamento de Deus. Pode ser que não chegue no final do mês. Mas saiba de uma coisa. Ele não atrasa. Ninguém nessa terra vai fazer algo para Deus. Sem que Ele. Ou Ele possa recompensar de volta. Ninguém. E quando você obedece a Deus. Saiba. Ele marca você. Até que Ele possa te achar. Te alcançar. Te presentear. Te recompensar. E Deus vai fazer. Mas agora você precisa ser encontrado sendo humilde. Mesmo com o tanto de bagagem que você tiver. Você precisa ser achado. Na humildade. Na submissão. E se submeter a estar debaixo de alguém que Deus quer que você esteja. Amém. Amém. Se Deus quer. Pronto. Fica debaixo. E agora Ele está aqui. Pastoreando essa igreja. Crescendo. E ainda vai crescer. Porque ainda não. Eu vou chamar assim. Com todo respeito. Não aconteceu nada. É. Isso mesmo. Pelo que vai acontecer ainda nesse ministério. Pelo que vai acontecer ainda em Sorocaba. Pelo que vai acontecer nessa igreja. Ainda não aconteceu nada. Amém. Ainda Ele está. Sabe aonde? Cavando para baixo. Então não aparece muito quando está cavando para baixo. É. Agora quando começa a levantar aquela grande obra. Todo mundo vê. Mas aquela obra já tinha começado. Então essa obra aqui. Meu irmão. E minha irmã. Está sendo cavada para baixo. E você precisa estar envolvido nessa estrutura. Porque muitas pessoas aqui. Oh irmão. Irmã. Vai ser lançado. Pessoas vão ser lançadas. Pessoas vão ajudar aqui. Pessoas vão estar. Oh queridos. Uma igreja grande requer muitos ministérios envolvidos trabalhando. Muitas pessoas trabalhando. E você precisa ter a sua cabeça nisso. Ter a sua cabeça de que você está aqui. Não é por acaso que Deus te trouxe aqui. Tem pessoas que entram aqui hoje. E Deus já está falando no seu coração. Oh irmão. Irmã. Você sabe. Porque sabe que Deus está falando contigo. Eu te amei para estar. E não adianta agora ficar tentando pular de galho em galho. Eu estou falando pelo Espírito. Queira você ou não. Eu estou aqui dirigido pelo Espírito. Porque eu estava com outros planos. Mas Deus faz como Ele quer. E é bom que Ele faça. Deixa eu contar algo para você. Eu estava lá no quarto orando em outras línguas. E por mais que você possa pensar que. Os pregadores sempre sabem o que falar. Eles não sabem tudo. Eles não sabem. E eu estava dizendo para Deus. Por favor Senhor. Tem lá um grupo de pessoas naquela igreja. E eu não queria que eles fossem frustrados. Decepcionados hoje. Eu não queria que eles saíssem dali decepcionados. Então eu te peço. Por favor. Se eu não depender do Senhor. Ele está morando em casa. Agora eu faço isso. Com todo o meu coração. Porque. Eu já saí para pregar. E já fiz besteira. No sentido de pregar o que não devia. Pregar errado. E as pessoas ficarem frustradas. Eu não quero mais isso. Nunca mais na minha vida. Então eu disse para Ele. Por favor Senhor. Eu quero. A única chance que eu tenho. De acertar hoje. É se eu for inspirado por Ti. É se eu for guiado por Ti. É se. 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 Você se submete. É o tanto que você consegue se colocar debaixo. É o tanto que você consegue honrar. Sabe, a gente vê cada coisa na Bíblia. A gente vê lá Moisés cometendo um erro. Casando com uma pessoa que ele não deveria ter casado. E a gente acha às vezes que Deus vai ficar do lado das pessoas que estão criticando Moisés. E a gente sabe na história que não foi assim. Não é? Ele ficou contra Miriam e Arão. Porque ele estava criticando Moisés. Isso deveria ensinar alguma coisa para nós. Por quê? Porque Deus quer saber o tanto que você consegue se submeter. Debaixo de autoridade mesmo, você não concordando com ela. Eita, eu voltei a falar disso de novo. O tanto que você consegue se submeter, mesmo achando que você errou. Você sabe muito. É isso que Deus quer saber. Aleluia. Aleluia. E tudo isso é culpa dessa inspiração aqui sendo tocada no teclado aqui, viu? É essa inspiração aí. Sabe que quando o Davi tocava a harpa, até os espíritos malignos que estavam na vida de Saul batiam fora, não é? Se o instrumento for bem tocado, meu Deus, a unção chega. Aleluia. 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 Amém? Amém. Aleluia. Tá tudo bem, não é? Às vezes Deus fala um pouco duro com a gente, mas eu gosto quando às vezes Ele fala duro, porque pelo menos a gente entende mais rápido. A gente entende bem rapidinho quando Ele fala duro, porque às vezes, o que você acha de fazer isso? Eu acho que eu não queria fazer. Você deveria fazer isso. Soa bem diferente, não é? E muitas pessoas deveriam sossegar. Sossega, irmão. Sossega, irmão. Bom, essa foi a introdução. Agora a gente pode começar, certo? Então vamos começar. Eu voltei para a igreja em 1994, como estava falando. E de 1994 até o ano de 2005, eu estava lendo os livros de Kenneth Reagan, de Terry Osborne. Estava lendo outros livros da mesma visão da Palavra da Fé, escutando várias outras pregações e me alimentando da Palavra. No ano de 2004, eu entrei no Rema, dez anos depois de ler os livros de Reagan. Eu entrei no Rema e eu sabia muita coisa do que estava sendo ensinado ali. Muita coisa. Por causa dos livros, porque a base da escola é os livros do Kenneth Reagan. Então eu sabia muita coisa do que estava sendo ensinado ali. Eu lia os livros do Reagan, repetindo um atrás do outro e voltando e lendo de novo. E naquela época, na década de 90, não tinha tantos livros dele como tem hoje. Então a gente tinha que realmente repetir, querendo ou não querendo. Então a gente ficava lendo os livros ali. Agora, em 2004, como eu falei, eu entrei no Rema. Em 2005, 2004, 2005. A minha esposa começou no ano de 2005 e 2006 ela terminou. E quando foi no ano de 2005, algo me chamou a atenção. Deus estava despertando algo em mim. Deixa eu dizer isso para você. Às vezes a gente ouve as coisas por tanto tempo, mas não cai como revelação no nosso coração. Sabe como que é isso? Às vezes a gente fica ouvindo ali e não percebe. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Você ouve por tanto tempo algo e simplesmente você ouve. Hoje eu queria que você me ouvisse de tal forma a prestar atenção tipo que nenhum mosquito do lado te atrapalhe. Para que você possa receber a revelação do que eu vou falar para você. Porque foi o que aconteceu comigo no ano de 2005. Eu dou graças a Deus por ter recebido essa revelação. Agora, eu digo para você que eu podia ter recebido antes e não recebi. A dificuldade não está em Deus falar. Porque ele tem falado muitas vezes, de muitas maneiras. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras. E depois ele começou a falar através do filho. E eu não peguei a mensagem. Mas no ano de 2005 eu estava lá sentado no Rema. E sabe, no Rema não tem nenhuma mensagem que fala somente sobre esse assunto qual eu despertei. Alguns professores chegavam na escola e falavam. Então gente, nós vamos começar a aula e vamos orar um pouco em línguas. E todo mundo começava a orar em línguas. E de vez em quando na mensagem eles falavam assim, olha, você precisa orar em línguas e tal. E era só. E aquilo chamou a minha atenção. Eu tinha lido por 11 anos, você tem que lembrar disso. Por 11 anos, lido de Kennedy e Reagan. E quem deu início aos ensinos sobre a oração no Espírito, a oração em línguas, foi Kennedy e Reagan. Que David Robertson aprendeu muito de Kennedy e Reagan. E eles falavam, vamos orar em línguas. E a gente orava em línguas. E eu fiquei encucado com tudo aquilo. Só que você tem que saber de uma coisa sobre a minha vida. Sendo crente por muitos anos, eu não tinha visto quase nada. Não tinha visto milagres. Eu não tinha visto a minha vida financeira sair do lugar. De fato que eu estava desempregado nesse tempo. Não graças a Deus porque alguém pagava para mim um rema e ainda me dava condução para ir até a escola. Era o que eu tinha. Então você deve entender, deve perceber que não estava muito boas coisas para mim. Desempregado, estudando rema porque alguém estava pagando até a condução. Nada de milagres. Nada de unção. Nada de nada. De fato que eu não estava nem atuando no ministério. E agora você deve estar percebendo que eu era lento para perceber algumas coisas. Como muitas pessoas são lentas para perceber algumas coisas. Mas eu queria com todo o meu coração. Então no ano de 2005, como eu falei, estava falando, eu comecei a perceber. Voltei para casa. Pensativo sobre aquilo. Eu falei com o meu irmão, o Eberson. Eu disse, irmão. Cara, eu estou querendo estudar o assunto da oração em línguas. Isso tem chamado a minha atenção e eu preciso estudar esse assunto. Algo me disse que eu deveria aprender sobre isso. Eu queria saber se você tem algum material aí. Alguma coisa que falasse do assunto. Graças a Deus, ele tinha um livro de David Robertson pequenininho. Ele disse, eu tenho um livro velhinho de um pregador chamado David Robertson. Eu falei, me empresta. Eu não sabia quem era. Ele pegou e trouxe para mim. E eu fiquei animado, empolgado. Era o primeiro ensino completo que eu ia agora ler e aprender sobre o assunto da oração em outras línguas. E eu peguei aquele livro e comecei a ler. E foi muito rápido a leitura porque eu estava amando aquilo. Sabe, Deus estava me guiando e eu acredito que ele já estava tentando fazer isso antes. Mas ele estava me guiando para aprender um assunto que revolucionaria a minha vida para sempre. E eu li aquele livro, fechei quando acabei. E eu pensei agora que eu vou começar a praticar isso. No livro David Robertson, é bom eu dizer para você que David Robertson ensina. E ele conta a própria experiência dele de que você pode orar em línguas quando você quiser, a hora que você quiser. Por quanto tempo você quiser. E isso era novo para mim. Como eu disse para você, eu deveria ter percebido antes. Mas eu não tinha percebido dessa forma. Por mais que era entre grego, eu já estava falando nos livros. Mas agora eu descobrindo aquilo, eu fechei o livro e comecei a orar em línguas. E naquele dia eu fiz duas horas de oração em línguas e para mim foi o máximo. Eu fiquei feliz demais por ter conseguido orar aquelas duas horas em outras línguas. Somente em línguas. Agora, eu orei em línguas e eu não senti nada. Não aconteceu nada. Só que David Robertson tinha falado no livro que era o que ele tinha feito. Que ele tinha orado em outras línguas. E realmente, ele passou muitas horas diariamente, oito horas por dia orando em línguas. E ele sentia somente o maxilar cansado. Então, eu tinha uma base de que se eu orei três, duas horas em línguas, eu ainda tinha muito para caminhar. Então, eu pensei, eu não tenho muita coisa para fazer. Então, eu vou ficar orando em outras línguas. No tom de voz, assim como eu estou falando agora. E a minha cabeça me dizia, será que vai funcionar? Será que isso funciona? Será que é assim mesmo? Isso é novo para mim? Isso é esquisito? Isso é diferente? Sei lá. A minha cabeça tentava dizer aquelas coisas para mim, mas eu combatia. Mais ou menos dizendo para ela, fica quieto. Eu não falava com a minha boca, mas eu ficava pensando. Era uma discussão dentro de mim. E eu discutindo comigo mesmo, sabe o que é? E eu ficava tentando discutir a minha cabeça e dizia, rapaz, você acredita nisso? E eu dizia, não, para quieto. Vai funcionar isso aqui. E orando em outras línguas. E quando acabavam aquelas horas, porque aí eu comecei a intensificar e eu comecei a fazer algumas horas de oração diariamente. E eu colocava um MP3 no ouvido e ficava escutando uma pregação atrás da outra. E aí eu descobri as pregações do David Halverson. E eu comecei a ouvir as pregações dele e descobri que o Antônio Cervelo falava também do assunto. Depois eu descobri o Luciano Subirá e outros pregadores. E eu comecei, cada vez que eu descobria mais alguém que falava de oração em línguas, eu ficava encantado com aquilo. Eu falava, uau, tem mais alguém que fala disso também. Então deve ser verdade, pegava e começava. Agora, aquele ano mesmo de 2005, quando eu iniciei na oração. Quando as portas de emprego começaram a se abrir, porque eu já fazia dois anos que eu estava desempregado. Quando as portas de emprego começaram a se abrir, eu já comecei a ficar empolgado. Alguma coisa já começou a acontecer. E a forma que foi, que aconteceu o meu emprego, é que é chocante. Porque eu tinha ido na entrevista e eles me ofereceram um horário que eu deveria parar o remo. Mas eu estava no final do remo, eu jamais ia largar o remo. E eu disse pra eles, eu estou fazendo um curso. Ah, mas você precisa do serviço, não precisa, eu preciso. Mas eu não posso largar o curso. Eles disseram, o que isso vai mudar na sua vida? Eu disse, eu não posso largar. Então a gente vai passar você pro RH e vamos ver o que ele fala, tá bom. E ela ficou brava a gerente. E passou pro RH e o RH me ligou novamente depois de alguns dias e mandou eu ir em outra loja deles. E eu fui na outra loja, era a loja da Cobaz. Deve ter Cobaz aqui no Sorocaba, né? E eu fui lá na loja da Cobaz de Osasco agora. E as conversas eram as mesmas. E por que você não pode largar esse curso? Você precisa do serviço? E eu disse, eu não posso largar porque eu não sei explicar, eu não posso largar. E eles, vou passar pro RH e mais uma pessoa que ficou brava comigo. Só que eu continuei orando em outras línguas. E eles me ligaram pela terceira vez depois de alguns dias e disseram. Agora pergunta pra ele qual o horário ele prefere, das sete da manhã ou das oito? Uma das coisas que tinha acontecido comigo é que eu não estava mais com medo do desemprego. Não era muito fácil isso não, mas eu tinha sido edificado dentro de mim. E agora eu estava dizendo pra eles que era como se dissesse pra eles, vocês têm que se virar. Não foi o que eu quis dizer, mas foi o que eles entenderam. E eles tiveram que fazer alguma coisa pra me arrumar um emprego. Então eu comecei a trabalhar e continuei orando. Porque você vê essas coisas acontecerem, você fica empolgado. Nunca aconteceu antes. Como eu disse pra você, de 94 a 2005, eu não tinha visto nada. E agora eu comecei a ver, então deve estar funcionando, deve ser esse negócio que eu estou falando todo dia. Agora, orando naquele quarto, naquela cama, as minhas mãos começaram a fumigar. E eu pensei, uau! Porque eu tinha recebido no próprio Rema, na aula de unção, de um ministro poderoso na unção, uma transferência. Ele transferiu pra mim, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Quando ele chamou quem era tímido, eu fui uma das duas pessoas que levantou a mão. E ele pôs as mãos sobre mim e repreendeu aquela timidez e orou por mim ali. E quando ele estava orando por mim, aquele negócio que parecia uma eternidade, eu dentro daquela unção, as minhas pernas formigando, a minha barriga esquentando, as minhas mãos formigando assim. E eu pensei, uau! E depois ele perguntou pra mim o que aconteceu. E a minha resposta foi, se alguém tivesse me contado, talvez eu não acreditaria, porque eu não iria entender. Mas está acontecendo comigo. Então eu estava deitado na cama agora, orando em outras línguas e a mão formigando daquele jeito. Então eu me lembrei, isso é a unção. E é quase como que você está debaixo da unção ali, deitado na sua cama, orando em outras línguas. Daquela forma que eu te expliquei que você não sente nada. Que a sua boca só está cansada. E daqui a pouco a sua mão formigando e você fica pensando. Uau! Será que se eu me mexer isso aqui vai embora? Então você fica quase que não querendo se mexer, sabe? Tipo, assim sabe? Tipo, não vai embora não, não vai embora não. Aquela unção. Depois disso eu comecei a pregar. E depois disso eu comecei a orar pelas pessoas, por elas serem batizadas no Espírito Santo. A maioria delas recebia o Espírito Santo. E depois disso as minhas mensagens começaram a ficar cheias do poder de Deus. Depois disso eu comecei a operar em curas e milagres. Você cria uma estrutura dentro de você quando você ora em outras línguas? Sabe, irmão ou irmã, eu estava conversando com o pastor Williams, hoje. E a gente estava falando da carta de Judas. Eu quero que você abra aí na carta de Judas. Ela tem só um capítulo. Então abra no versículo 3. Eu sei que muitas pessoas já ouviram eu falar dessas coisas. Mas eu queria que fosse diferente para você hoje. Que você pudesse ouvir diferente. Porque, como eu estava dizendo para você. 11 anos do ano vivo do Kenneth Reagan. E eu não tinha despertado para isso. Agora, pense comigo se eu tivesse começado em 1994, onde eu estaria hoje? Porque, depois que eu entrei nessa prática. Eu já preguei em tantos lugares, tantas igrejas. Porque, naquela época, deitado naquela cama, eu ficava pensando em todas as possibilidades. E, alguns anos depois, eu me vi voando para tantos lugares. Andar de avião era um sonho. E eu já me dei tanto de avião que eu já perdi as contas de quanto. Eu já fui até a Europa para pregar o evangelho. Vários lugares. Várias cidades. Vários estados. As pessoas me chamam na internet. Uma mulher me ligou de Capivari. Para que eu pudesse orar pelo esposo dela. E, na terça-feira que vem, ela perguntou se podia me levar. Levar ele lá, pessoalmente, para que eu pudesse pôr as mãos nele. Para ele ficar curado. Ela disse, eu sei que você tem uma unção para curar. E eu quero levá-lo aí, porque eu tenho certeza que ele vai ser curado. Então, se ela crie assim, eu concordo com ela. Eu tenho uma unção mesmo. Porque a unção está operando e está... Eu estava na cidade de Assis pregando o evangelho. Há duas ou três semanas atrás. E várias curas acontecendo. Eu chamei... Eu disse, alguém aqui está com problema em um dos ouvidos. Não está conseguindo ouvir. E veio uma moça. Se levantou e veio até mim para melhorar por ela. E pus as mãos e repreendi. Eu disse, como é que está? Ela disse... Melhorou só um pouco. Eu falei, não, um pouco não pode. Em nome de Jesus. Como é que está? Ainda só um pouco. Eu falei, ok. Senta lá. Quando você ficar completamente curado, você me chama. Eu soube depois... Na verdade, no final, ela veio me procurar. Mas eu soube através de outras pessoas que ela correu para o banheiro porque estava vazando do ouvido. E no final, ela veio me contar que agora ela estava completamente curada. Eu não quero ficar hoje contando para você de milagres. Mas hoje nós vamos ter milagres. Uma das coisas que a oração em línguas faz com a gente é que a gente começa a ficar ousado. Porque isso que eu estou fazendo agora, estou falando para você. Quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a falar coisas nesse tipo. Eu ficava meio que olhando para mim. E sabe, eu olhando para mim mesmo. Tipo... Você é louco de falar isso? Um tempo você se acostuma. Eu já me vi fazer cada loucura. Eu me lembro do início quando aquela unção vinha sobre mim. Eu estava pregando. E aquela unção vinha, eu não sabia o que fazer com ela. Eu não sabia. Ela vinha simplesmente sobre mim. Eu pregava e terminava o ponto e ia embora para casa. Eu não sabia o que fazer. Porque isso também é uma coisa que a gente aprende. E eu perguntei para o meu irmão. Cara, a unção veio sobre mim. Eu sinto ela e tudo. E eu não sei o que fazer. Ele disse, não se preocupa. A qualquer momento você vai estar grudado no colarinho de alguém. E está grudado no colarinho de alguém. Eu sabia que não era literalmente. Mas eu sabia que a qualquer momento eu estaria fazendo loucura. E foi justamente o que aconteceu e tem acontecido desde então. Depois do dom, a palavra de conhecimento começou a operar na minha vida. E eu comecei a saber, simplesmente saber, por uma impressão interior. Algumas coisas sobre a vida das pessoas relacionadas a doenças e enfermidades. Coisa que vai acontecer hoje também aqui. Eu não sei porque, mas eu tenho a impressão que alguém machucou um dos dedos da mão. Isso é uma impressão espiritual. Que diz que alguém na congregação machucou um dos dedos. E precisa de cor. Tem isso aqui mesmo ou me deu o tiro errado? Tem aí? É isso mesmo? É você? Tem aqui então. Eu já vou pregar. Calma. Fica tranquilo. O Espírito Santo está aqui. Ok? Você me contou isso? Você me contou isso? Vocês me contaram isso? Ah, nem vocês sabiam. Como que é isso? Explica para nós aqui. A noite eu sinto muita dor. Não sei o que aconteceu. Mas assim, até eu falei para minha esposa. Eu vou precisar de ir no hospital porque já faz uns oito dias que eu não consigo dobrar o dedo direito. É como se ele estivesse fora do local. Se você vê, ele está um pouco torto. Dá para ver. Dá para ver. Assim, uma dor insuportável. Até ontem ele foi puxar para ver se colocava no lugar e piorou. Eu falei assim, Senhor, se tem alguma coisa errada aqui vai ter que sair. Eu sou curada. E eu falei, muda essa história aqui que eu não aguento mais estar sentindo dor e quero ser curada, Pai. Eu sou curada. Não, agora para quem realmente não acredita em curas, milagres, dons, não dá uma impressão que a gente combinou e agora vai ficar fácil. A gente chega lá na frente, fala isso aí, o povo acredita e a gente não dá uma impressão assim. E outra coisa que eu vou dizer para você, precisa ter coragem para falar também. Porque, deixa eu te explicar, não é uma voz que eu ouvi, não é uma visão que eu tive, apesar de que algumas pessoas acabam escutando alguma coisa ou tem uma visão. Não, não é o meu caso, por enquanto. No meu caso, é uma impressão espiritual, porque eu estava conversando com vocês, subiu o dedo de mim que alguém tinha um problema nos dedos. E eu falei, os dedos da mão, não foi? É possível acertar até qual dedo é, porque na hora da impressão, vem para você afinado também, às vezes. Qual dedo é? Só que aí é demais, né? Aí é demais. Mas, você estava dizendo que tem até dor aí? E agora, por exemplo, dói também ou ainda não? Está doendo agora? Eu gosto de saber quando está doendo, porque a dor a gente vê embora na hora, instantaneamente, só é fácil. Mas, de qualquer forma, o milagre vai operar aqui e ela vai ficar completamente curada desse dedo. Completamente curada desse dedo. Agora, eu estou dizendo em nome de Jesus Cristo, é uma ordem. Dedo voltando ao lugar, ossos voltando ao lugar, tudo voltando ao lugar aqui. Eu estou dando uma ordem no nome poderoso de Jesus Cristo, agora em... Operação de milagres aqui, com dons de cura. Operação de milagres com dons de cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você concorda comigo que o mesmo Deus que revelou isso para nós? É o mesmo Deus que estava interessado em curá-la? Então, você concorda comigo que o poder de Deus já entrou aqui? Em nome de Jesus, receba a sua cura. Seja curado, seja livre, em nome de Jesus. Pode sentar que você já está curado. Depois ela vai procurar vocês e vai dizer, lembra? Então, curado. Aleluia! Aleluia! O poder de Deus entrou na mão dela, de fato entrou no corpo dela. Ali de tal forma. Então, Judas escreveu uma carta. E ele estava dizendo... E veja a minha história. Que eu contei para vocês um pouco dela. Com a carta de Judas. Ele diz, amados. Embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário escrever-lhes. Eles insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Agora, deixa eu te dizer para você, porque lê esse versículo e você vai ver as coincidências. Porque eu vim para cá para ensinar vocês sobre o jejum. E quando eu vim para ensinar sobre o jejum, eu ia contar o testemunho do que está acontecendo lá na nossa igreja. Por conta de eu ter levado a igreja para o jejum. E eu fiz um jejum muito longo lá. E rompeu de maneira extraordinária as coisas por lá. Então, eu vim aqui para contar essas coisas para você. Só que quando eu estava pensando sobre isso, é mais ou menos ali. Enquanto eu estava pensando em escrever acerca da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Por que ele fala isso? Vamos ver só alguns versículos para a gente entender. Tira um pouco o agudo e a gente continua. Vamos lá. O versículo 4 diz Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes. Que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente Deus destruiu os que não creram. Próximo. E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Eles têm guardado em trevas, presos como correntes eternas para o juízo do grande dia. Agora vejam, no versículo 3 ele está dizendo que ele pensou em falar sobre a fé que era comum para todos, igual para todos. Ele sentiu a necessidade de escrever-lhes para que eles pudessem batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Aí ele começa a contar a história sobre essas pessoas das quais eu estou lendo aqui nesses versículos. para depois chegar no 19. Vejam 19 agora. Ele diz assim. Um 19. Estes. Estes. Estes quem? Os quais ele estava falando antes. Estes. São os que causam divisões entre vocês. Os quais seguem a tendência da sua própria alma e não tem o espírito. Estes que eu falei. Eles são assim. Eles não tem o espírito. Agora no próximo versículo. Ele diz. Como batalhar pela fé. Edifiquem-se porém amados. Na santíssima fé que vocês têm. Orando no Espírito Santo. Amém. Amém. Então. Esse homem. Ele começa a pensar. Eu preciso escrever para aquela igreja. Porque se infiltraram alguns lá. E está corrompendo a fé deles. Então eu preciso. Falar com eles. Então ele começou a ponderar sobre. Falar sobre a fé comum. E depois ele pensou. É mais necessário. Que eu ensine a eles. A batalhar pela fé. E como se batalha pela fé. Orando. No Espírito Santo. Então eu tinha um conhecimento de 94. Até o ano de 2005. Um vasto. Amplo. Tinha lido muito. Só que quando eu comecei a orar em outras línguas. Parece que. Mexeu. Sabe. Quando você pega. Mexe todos os ingredientes assim. E faz aquele bolo acontecer. Porque a princípio. Eu tinha somente os ingredientes. Mas agora eu coloquei o bolo no forno. Você entendeu o que eu falei? Eu peguei aquele tudo. E coloquei no forno. E aí eu vi o resultado. O que significa. Você precisa batalhar de uma vez por todas pela fé. Orando no Espírito Santo. Irmão. Irmão. Deixa eu te dizer. Estava conversando com o meu irmão. Eu tenho um irmão. Eu tenho vários irmãos. Nós somos em dez. E um irmão. Um ano mais novo do que eu. Nunca quis viver com Deus de verdade. Nunca quis andar com Deus de verdade. Nunca quis. Ou pelo menos não conseguia né. Só que. Nos últimos dias. Ele tomou um baque na vida. E isso fez com que ele despertasse. E aí ele começou a ouvir nossas mensagens. E aí ele começou a se jogar. Na oração em línguas. Então eu estava sentado antes de ontem. Com ele. Sentado. Conversando com ele. Esse meu irmão não é nem de conversar. Então ele está sentado comigo conversando. É um milagre já. Ele não é de conversar não. Ele é daqueles caras bravos sabe. Que não tem assunto com ele. Então. Mas ele estava sentado conversando comigo. E dizendo para mim assim. Cara. É verdade mesmo. Deus tinha uma carta na manga. Por que que eu não descobri isso antes? Rapaz. Ele falando. Essa oração em línguas. Está revolucionando a minha vida. Eu disse. Irmão. 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 Lá no ano de 2005. Quando eu comecei a orar em línguas. É a mesma sensação que você está tendo. E a que eu tinha. Eu ficava pensando. Cara. Por que eu não descobri antes? Por que eu não aprendi? Por que eu não atentei para isso antes? Por que eu não comecei a orar antes? Por que eu não fiz isso antes? Para ver essas coisas antes? E ele está com ele. Sabe. Ele está desse jeito. É como se ele. Ele disse para mim. É como se eu tivesse seu primeiro amor. Ele falou. Cara. Eu fico ali orando em outras línguas. E o maxilar cansado. Mas. Sabe. Eu sei que eu estou entrando nisso. Ele está sendo. Eu falo. Cara. Uau. Quando eu comecei a orar em outras línguas. Naquela época. Eu ficava deitado. E sabe. Deixa eu dizer. A sua alma pode estar até balançada. A sua cabeça balançada. Mas dentro. Quando você está orando em línguas. Dentro de você. Sobe uma alegria. Que não é desse mundo. Não é. Não é. Quem tem experiência de orar em outras línguas. Sabe do que eu estou falando. Sobe aqui de dentro. Sabe uma satisfação. Você sabe porque sabe que acertou. Você sabe porque sabe que está fazendo a coisa certa. Você sabe porque sabe que o tiro está dado. Você sabe porque sabe que agora é só ficar ali. E ir para a galera. Você sabe porque sabe que você está fazendo acontecer. Você sabe porque sabe que os planos do diabo contra você estão sendo frustrados. Você sabe porque sabe que Deus está no caminho. Abrindo o caminho para você. Você sabe porque sabe que Ele está escrevendo a história da sua vida. Você sabe porque sabe. Então aquela alegria dentro de você. E você orando em outras línguas. Sua boca cansada. Mas você orando. E aquela alegria por dentro. O diabo vem dizer que não vai funcionar. Aquela alegria está aqui. As circunstâncias vem dizer que você deveria ter parado. E sair correndo para fazer alguma coisa. Mas você está orando. Oh como eu dou graças a Deus por aqueles dias. Dou graças a Deus por ter uma boca. Dou graças a Deus por ter descoberto isso. Oh meu irmão e minha irmã. Se cada pessoa pudesse descobrir isso. Deixa eu contar algo para você. E talvez isso vai despertar você. Quando Jesus treinou aqueles discípulos. Ele disse para eles. Agora eu estou indo embora. Mas não vão pregar ainda. Antes que o poderoso Espírito Santo venha. Não vão ainda. Mas ele já tinha ensinado eles. Ele já tinha treinado eles. Mas ele disse. Não vão ainda. Não, não, não. Vocês não sabem o que vem aí. E quando o Espírito Santo veio. Ele trouxe uma nova linguagem. Aquele Pedro medroso. Que diz que não conhecia Jesus. Agora ele estava se levantando no meio da multidão. Lá em Atos capítulo 2. Ele se levanta no meio e diz assim. Foram vocês que crucificaram ele. Antes ele estava dizendo. Eu nem conheço Jesus. Eu estou dizendo para você. Que antes era cinquenta dias antes. Cinquenta dias antes. Ele estava dizendo. Eu não conheço ele. Cinquenta dias depois. Depois dele ser batizado no Espírito Santo. Depois dele falar em outras línguas. Ele se levanta. Porque lembra que eu falei para você. Da ousadia que vem sobre nós. A ousadia para dizer. Tem alguém aqui que tem. Machucou o dedo. Sabe esse tipo de ousadia. Que vem sobre você. Que diz. Alguns milagres vão acontecer aqui hoje. Sabe. Essa ousadia. Foi a que veio sobre Pedro. E ele se levantou no meio. E disse. Ei. Vocês crucificaram ele. E agora vocês precisam se arrepender. E assentar ele hoje. E foi nessa pregação. Que quase três mil pessoas. Se converteram em Evangelho. O que aconteceu com ele? O que mudou? O poderoso Espírito Santo. O poderoso Espírito Santo. Trouxe uma linguagem sobrenatural. E eles passaram. Dizem em Atos capítulo 2. Versículo 4. Eles passaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E essa foi o primeiro instrumento do Espírito Santo na vida deles. Oh Aleluia. Oh Aleluia. Oh Aleluia. Então o irmão e irmã. O meu irmão lá animado. E dizendo pra mim. Poxa. Ele tem agora quarenta e dois anos. Vai fazer quarenta e dois anos. Ele disse. Poxa. Tanto tempo eu deixei passar. Tanto tempo. Por que eu deixei passar tanto tempo? E ele vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Agora. O seu trabalho. Não é ficar. Verificando se está acontecendo. O seu trabalho. É orar. E eu estava pensando sobre isso hoje. Em pensar que Deus tinha realmente uma carta na manga. Por que eu chamo de carta na manga? Nas minhas mensagens antigas. Você vai ver que eu falo disso. Por que? De que outra forma eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? De que outra forma eu teria tantos milagres. Tantas curas. Tantos lugares pregando. De que outra forma o meu ministério estaria acontecendo desse jeito? De que outra forma eu estaria andando em tão poderosa unção. Como eu tenho andado. De que outra forma. De que outra forma. E sabe. Deus deu uma linguagem. Sobrenatural. Que não precisa passar pela nossa mente natural. Não passa. Então. Sendo assim. Você pode orar dirigindo. Você pode orar andando no ônibus. Você pode orar trabalhando. Você pode orar deitado. Você pode orar andando pelo caminho. Fazendo caminhada. Você pode orar na academia. Você pode orar aonde você quiser. E puder orar. Amém. Então. Deus pensou em tudo. E ainda pensou. Em dar para nós uma linguagem sobrenatural. Que a nossa cabeça não atrapalhasse a ela. Porque você não consegue guiar a oração em outras línguas. Você só consegue orar. Você não consegue dizer. Não. Não. Nós vamos orar sobre o carro novo. Não. Você não consegue fazer isso. Você só consegue orar. Não que os carros novos não cheguem quando você está orando em outras línguas. Mas é Deus que vai conduzir. É. Amém. É Ele. E Ele sabe por que caminho ir. Então quando você está orando em outras línguas. Você só entrega para Deus a sua voz. A sua boca. E fica ali. E Ele fica costurando. Trabalhando. Ele fica arrumando. Ele fica preparando. Ele fica abrindo. Ele faz do jeito dele. E por isso é sobrenatural. A sua mente pode pensar o que você quiser. Mas a sua oração em outras línguas. Ela continua no prumo. Ela continua indo adiante. Você pode pensar para a direita. Para a esquerda. A sua oração em línguas. Ela continua aqui. Ela não sai do caminho. Aleluia. 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 Eu não enganei você Nós não mentimos para você Hoje você já teve aqui uma demonstração dos dons E deixa eu te explicar sobre os dons Eu tive ali, foi uma palavra de conhecimento Uma palavra de conhecimento É quando você sabe de alguma coisa Que está acontecendo ou que já aconteceu Passado ou presente Isso é uma palavra de conhecimento Então eu soube Que alguma coisa nesse sentido Estava acontecendo em relação ao dedo de alguém Então eu soube disso E aí a seguida do dom A palavra de conhecimento Vem os dons de cura E as vezes de milagres E hoje eu operei aqui nos dons de curas E milagres Mas não é o único dom que tem que operar Concorda comigo? Eu creio que mais Disso Está querendo acontecer hoje Aqui na nossa vida Enquanto eu chamo a banda Para subir ali E começar a cantar Você vai ficando de pé Ok? Vai ficando de pé E nós vamos Juntos cantar um pouco Adorar E no meio da adoração Deus habita no meio dos louvores Do seu povo E no meio da adoração Nós vamos ficar percebendo O mover do Espírito Ok? Do jeito que Deus quiser Operar hoje Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia O que você vai fazer No meio da adoração O que você ocorre